Qual o nome da senhora completo? Maria Peltz Petri Idade? 44 Profissão? Sou diarista, mas no momento sou do lar, problema de saúde A senhora mora em que bairro aqui em Bibaçu? Rio Caveiras, Bibaçu O que aconteceu com o seu gato? O meu gato, no sábado de manhã, quando a gente acordou, encontramos ele envenenado, morto e expulando pela boca E é só a desconfia de alguém da vizinhança? Tenho suspeito sim Na região? E já houve morte de gatos na mesma circunstância? Já, teve numa noite que teve morte de três gatos Dois gatinhos de uma menina de cinco anos e de uma outra vizinha E após dessa morte desses três gatos, teve uma outra vizinha que perdeu a gata Ela tinha filhotes debaixo de uma casa velha E a gata foi morta, os filhotinhos morreram de fome porque não conseguiam tirar os filhotinhos E agora foi o meu E como eu comentei com a vizinhança, tem outra vizinha que tem um gato também E ela tem dois meninos Os meninos são loucos por esse gato E ela está temendo que o gato dela... O gato acionou hoje é segunda-feira, dia 14 de abril de 2008 O seu gato morreu no domingo, no sábado? Sábado de manhã Sábado de manhã? Sábado de manhã No sábado, dia 12 de abril E como é que foi a circunstância da morte dele? Ele começou a espumar isso? Não, a gente encontrou ele morto, muito esticadinho e estava espumando Qual a idade do gato? Um ano e seis meses É muito novo para morrer de morte natural Eu chamava ele de mimi Mimi Ele saia muito E para mim, uma preocupação minha nos últimos dias do gato Até menos de 60 dias, levei ele para castrar Aí ele ficou mais em casa Ele era muito meu amigo Eu tenho um problema de depressão E ele assim, até me ajudava Não, sim O dia que ele via que eu estava assim A senhora vai adquirir outro gato? Já, já tenho outro gato É claro que nunca um substitui o outro Já vai vir outro gato E eu quero que ele saiba Se acontecer a mesma coisa com esse gato, ele vai ser punido Ou o vizinho E eu acho assim, tem pessoas que adoram ter seus pássaros nas gaiolas E gato é uma, como a gente diz, é um perigo Para pássaros E eu não posso correntar meu gato Ele trepa, ele sai, ele volta Ele é um pequeno caçador, né? Isso Ele faz uma limpeza na região, assim De pequenos animais Foi o meu primeiro gato, fiquei muito chocada Nunca teve assim uma reclamação dele Que esse gato estaria fazendo mal a alguma vizinha Cuidado com o teu gato, está me incomodando Nunca teve, nunca ninguém reclamou E para mim assim, foi um susto que vê ele lá todo esticado do rio, está lá enterrado E estava ainda correndo a saliva, né? É Pela pouca E antes de ele chegar em casa, para o lado do portão, ele vomitou Vomitou ali e conseguiu chegar em casa, mas não deu para a gente fazer nada Porque era durante a noite e estava morto de manhã Mas ela ia ter uma, mas não deu para a gente fazer nada